A banda de Natal, coordenada pelo maestro Miro de Pato Branco, vai realizar o projeto Charanga do Papai Noel em cinco municípios da microrregião. O projeto foi possível porque o Paraná foi um dos estados que aderiu à lei Paulo Gustavo, que destinou quase 4 bilhões para projetos culturais nos estados. Maestro Miro disse que o projeto vai levar muita música e alegria de Natal aos municípios previstos no roteiro. A gente leva a alegria através das músicas natalinas, com temas bem conhecidos, tradicionais. E a nossa mentalidade, a nossa ideia, é que todos se sintam bem e felizes com a Charanga tocando e animando a todos. Estreia dia 22 em Chopinzinho. Isso, primeiro município a gente vai a Chopinzinho e aí a gente segue o cronograma para todos os demais municípios contemplados. Então, você já sabe, em cinco municípios da região, a Charanga do Papai Noel vai estar inserido na programação, animando e deixando as noites destes municípios no melhor clima de Natal, através da música, uma linguagem que todos entendem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL